Fala meus queridos, tudo bem? Eu sou Heitor Bertolucci, analista técnico da Genial Investimentos e hoje eu estou aqui com vocês para mais um vídeo da playlist do novo Home Broker da Genial Investimentos. E hoje pessoal, a gente vai falar sobre a grade cotações, uma ferramenta aí muito importante para você colocar no seu dia a dia e para acompanhar as suas operações. Fechou meus queridos? Vamos lá então. Depois que você entra no Home Broker, se você está entrando pela primeira vez, esse aqui é o seu layout que você vai encontrar. Lembrando, se você já logou no Home Broker, fez a sua configuração, você não precisa salvar essa configuração, é só você fechar ela que quando você abrir novamente o Home Broker, ele vai encontrar da maneira que você configurou. Fechou? Mas vamos lá, vou fechar essas ferramentas aqui até para facilitar o que a gente vai estar falando da grade cotações. Você vai clicar aqui em acompanhamento, né? Grado de cotações e essa é a ferramenta que a gente vai estar conversando hoje. Fechou meus queridos? Então vamos lá pessoal, essa carteira que a Genial colocou aqui é uma carteira virtual, tá? É uma carteira para você acompanhar. Claro, não há uma recomendação aqui, não tem nenhum tipo de escolha da Genial pelos ativos, é simplesmente uma carteira virtual que a Genial já escolheu para facilitar um pouco a sua vida. Então basicamente pessoal, grade cotações é uma carteira virtual que você vai ficar acompanhando, que você vai ficar monitorando, né? É uma ferramenta que vai te ajudar a monitorar as ações que você quer escolher, né? Que você colocou aqui dentro para você estar acompanhando, tá bom meus queridos? Então eu vou até fechar algumas empresas aqui já para mostrar para vocês que você consegue personalizar essa grade cotações. Então por exemplo, eu quero colocar aqui, sei lá, NBR3, né? É uma Energia do Brasil. É só eu clicar com o botão esquerdo em cima da grade cotações e escrever o nome da empresa, tá vendo? Petrobras, eu coloquei aqui, fechou? Então essa questão de você colocar e tirar as empresas e você montar a sua carteira virtual é a primeira funcionalidade daqui da grade cotações. A outra bem interessante pessoal, que é uma ferramenta nova, é que você já consegue operar o ativo com simplesmente um toque. Na verdade você, por exemplo, está acompanhando aqui a Ambev, né? A Ambev está caindo 1.9 nesse atual momento. Você quer operar o ativo? Em vez de você vir aqui, negociações, boleta, colocar o nome do ativo aqui, né? Fui aqui para baixo, colocar o nome do ativo, fazer todo esse processo, simplesmente, vou até fechar aqui para vocês verem o que vai acontecer, ó. Simplesmente você clica aqui, né? No dinheirinho aqui do lado esquerdo da Ambev, que ele já vai abrir para você o ativo, tá bom? Olha que legal, ele já vem preenchido aqui em cima. Então, por exemplo, um outro, uma outra ação, INBR3, ele já vem preenchido aqui, tá? Você só preenche a quantidade que você quer, né? Uma, mil, por aí vai, tá bom pessoal? Preenche o preço e você clica em comprar ou você pode escolher vender. Essa é uma segunda funcionalidade bem interessante, ou seja, a grade cotações já está linkada, né? Com a boleta, então você consegue ter um acesso preenchido à boleta de uma maneira bem rápida do que você ter que clicar aqui, colocar na boleta e preencher o ativo que você quer, entendeu? Você ganha tempo com isso, beleza? É uma ferramenta nova. Outros pontos interessantes aqui, meus caros, na grade cotações, é o que ela está entregando, né? São os dados que ela entrega para a gente. E aqui a gente tem diversos dados, tá bom, meus caros? Olha o tanto de dados que a gente tem. Variação teórica, quantidade teórica, preço teórico, variação do dia, data, última negociação, máximo, mínimo, enfim pessoal, um grande número aqui de dados estatísticos que você pode escolher e qual você quer deixar na sua grade cotações, o que faz sentido no seu dia a dia operacional, fechou? Então esse é um ponto bem interessante. Como você vai personalizar a sua grade cotações é extremamente pessoal e é você que vai decidir isso, fechou? Então vamos lá. Um ponto interessante para mostrar é que você pode excluir ou colocar mais dados aqui em cima dessa grade cotações. Então, por exemplo, é só você clicar aqui na engrenagem, você vem aqui, visualização das colunas e aqui, meus queridos, você pode escolher, tá bom? Olha que legal, tá vendo sumindo lá? Sumindo lá no fundo, eu coloquei e eu estou tirando, ó, o máximo mínimo eles vão sumir, tá? Então, por exemplo, oferta de compra não é interessante para mim, quantidade teórica, né? Preço teórico, variação teórica, validade, média. Então eu consigo, por exemplo, deixar do jeito que eu quero a minha grade cotações, tá bom? Isso é bem importante para a gente, por quê? Porque você teoricamente vai simplificando uma ferramenta, né? Para você estar trabalhando. Olha como que eu simplifiquei a ferramenta, como que os dados que eu quero ver ficaram muito mais claros, né? Em vez de eu ter que ficar procurando esse dado. E aí, claro, meus queridos, você pode escolher da maneira que você quiser, tá bom? Fechou? E aí, pessoal, é... grade cotações é uma ferramenta que eu sempre recomendo você ter ela no seu layout, porque você consegue acompanhar a sua carteira visual, né? De uma maneira fácil e rápida e, claro, você ganha agilidade no mercado na hora de você estar operando os seus ativos. Lembrando que aqui, meus queridos, você consegue colocar fundos maulhares, ETFs, opções, contratos futuros, tá bom? Você consegue montar a sua grade cotações da maneira que você quiser e com os ativos que você quiser. Claro, os ativos têm que ser de renda variável. Fechou, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida em relação à grade cotações, comenta aí no vídeo que eu vou fazer o máximo para ajudar vocês. Tamo junto e até mais. Valeu!